Oi gente, eu sou o Cris e eu sou a Erika, nós somos o canal Oi Gente, Oi gente Oi gente, bom dia, hoje estamos, vamos tentar ir para Gênova, vamos ver se vai dar certo Quem acompanha a gente sabe que semanas para trás tentamos ir para Gênova, mas no meio do caminho a moto arrebentou a correia e ficamos na estrada Demorou alguns dias, consertamos a moto, agora vamos tentar ir para Gênova de novo, será que a gente vai conseguir? Ó, vamos organizar a moto aqui, tudo direitinho e partiu praia Se você é novo aqui no canal e ainda não teve a oportunidade de ver o vídeo da moto que quebrou, vamos deixar um link, uma indicação do vídeo no final desse vídeo Mas calma, não corre lá não pra ver, primeiro assiste esse daqui, depois você vê o outro, ok? Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho Não, não esse sininho, esse sininho que está do lado do botão de se inscrever Aperta ele e se inscreve Aperta ele e se inscreve Chegamos, pelo menos chegamos em Gênova A gente parou aqui, a gente não conhece, né, aqui Vamos dar uma olhada na praia, que se for legal a gente fica por aqui mesmo E eu? E eu? Eu? E eu? E eu? Música A gente veio pra Gênova A guerreira conseguiu chegar E vamos passar o dia Resolvemos parar aqui nessa praia Aqui atrás, ó Parece uma praia bem gostosa A outra que a gente tinha parado Tem muita pedra, assim Eu particularmente não gosto muito Essa daqui, ela parece que tem areia Ó, tá vendo? Então a gente vai ficar nela O nome dela eu não sei qual que é Mas tem até uma boa estrutura Ó, tem ducha pro pessoal tomar banho Tem essa... Que tem sanduíche Tem salgado Tem sorvete Tem um parque Inflável ali atrás Tá vendo, ó? Bem gostosinha essa praia Ó, a praia que a gente resolveu ficar É essa aqui É um pouquinho reservada, assim Tem um navio ali Bem entrando, ó Bem agora entrando no porto Marcavela Aí É um lugarzinho Gente Olha lá Chegamos aqui Não estamos no mesmo lugar Resolvemos vir pra um outro lugar Que é melhor Que tem areia e tal E daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais Depois de onde está Aqui, ó É do outro lado A gente estava do lado de lá Aqui dessas pedras ali E aí a gente resolveu vir tacar Que parecia ser mais calmo O mar estava mais calmo E realmente, né amor? O mar foi mais calmo E a areia, né? É, aqui tem areia Lá só tinha pedra Aqui, gente Nosso sanduíche Uma coquinha Tem salgadinho também E Um pãozinho Como a gente vai passar aqui a tarde, né? Vamos comer? Temos Já Demos uma deitada aqui Né? A água um pouquinho Vamos ver como é a água aqui? Vamos lá Ai, vamos lá Porque tá quente pra caramba essa areia Ai, que areia quente Ai, que água gelada Não sabe se que é água quente Se que é areia quente ou água gelada Qual que é melhor? Pra mim Pra ficar um dos dois Tá difícil hoje Porque eu tô indo até a frente Tá no extremo Você vai entrar ou eu vou entrar? Eu vou entrar Hã? Então vai Vai lá Ai, o pé queimou Sabia a sola dele? Cuidado Gostosa a praia aqui Eu gostei porque tem areia O chão aqui é areia Só que embaixo Ela não é tão... Não dá pra ver É limpa, mas não dá pra ver Porque tem muita água Érica, eu vou contar De um a três Três Isso É isso aí Tá mesmo Eu não percebi Eu tava lá Tá, vai lá perto do barco Eu posso ir do solo Vai aqui Vai aqui Olha o cachorro lá na praia Aqui é normal, gente Eles gostam muito de cachorro Olha lá, foi na água Olha lá, tá nadando Que legal Não esperava Aqui eles gostam muito de cachorro Você vê cachorro em todo lugar No restaurante É difícil Um lugar que é proibido O cachorro entrar Olha que legal Tomou um banho Não refrescou Olha lá, vai de novo Quer ver? Vai de novo Olha lá Que delícia Olha que gostoso Gente É uma delícia Esse dia aqui Ali tem um cruzeiro parado Tem dois menininhos aqui Que conversa com a gente A gente falou que é um youtuber Aí eles Ah, como é que é? Quanto que ganha? Ah, muito lindo Que legal Falou que vai querer Vai querer ser também Aí como que faz De mim ter um canal Eu expliquei pra ele Ele, ah Ah, não começar Vou começar Falei, sim Sim Bora ser youtuber Ó, gostei muito Desse lugarzinho aqui Viu? Não tem tanta pedra Tem areia Ó o cachorro Vem até aqui perto E voltou Depois eu vou ali, ó Hoje a gente veio aqui Mais pra curtir Mesmo a praia Porque É o verão, né E aqui faz muito pouco tempo assim De calor mesmo Pra você poder aproveitar Vim Você vê, ó Hoje deve estar fazendo Uns trinta e poucos graus Então são poucas semanas São poucos finais de semana Normalmente é uns vinte Uns vinte finais de semana Que você tem Pra poder Tá quente o suficiente Pra você entrar na praia Entrar na água Então Essas filmagens Nossa Nessa época Vai ser mais assim A gente vai estar curtindo A gente vai estar curtindo mesmo Mais do que mostrar realmente O lugar, né No outro dia Quando tiver mais friozinho Até setembro Mais ou menos A gente vem e mostra A cidade de Gênova mesmo Onde fica o aquário Onde fica o centro Por isso a gente vai conhecer A gente vai conhecer a cidade Por enquanto A gente está conhecendo Mais as praias Entendeu Porque a gente tem que aproveitar Né, gente Tem que aproveitar o calor Porque Fala sério Nove meses Praticamente De frio Frio mesmo Frio Frio mesmo Assim Tipo Que chega perto de zero grau É três meses Mas nos outros meses Que faz dez graus E tal Não dá pra você vir na praia Né, com esse tempo Pessoal Pesca ali Tem um ponto de pesca ali Outro ponto de pesca aqui Eu não sei se eu filmei Vou filmar de novo Bem Quando a gente chegou Aqui na praia Lá, né De manhã A gente estava ali A gente foi pra aquela praia ali Só que lá As ondas pareciam que quebravam Muito, sabe Aí a gente decidiu Vim Pra cá Agora Falei Ah, eu vou nadar Lá nas pedras Lá perto das pedras Aí estamos Tô aqui Eu venho porque Eu gosto assim De nadar Mais fundo Assim Porque se eu canso Eu Eu consigo boiar Sem mexer as pernas Assim Ficar boiando Só com a cabeça Pra descansar Igual agora Ó Não tô mexendo nada Aí eu descanso E depois Nado mais um pouco Não sei se vocês conseguem ver Ó Cris tá lá Lá na praia Eu vim pra cá Que eu quero ver aqui Como que é Ó o pessoal pescando ali Tá vendo Tá vendo Olha aí Voa Ó Aqui atrás Nossa Esse cara pulou ali Será que ele vai Pular 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 Esse vídeo de Gênova Tem a continuação Por enquanto Vai ficando por aqui Mas fica até o final Que tem erro de gravação Você vai gostar Entrou água No nariz O que? É a igreja Hã? A igreja Vai o que? A igreja A igreja É boiar E você? Eu vou tentar Ó meu Deus Tá filmando Ai 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 ai